Boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta conferência das Vozes da Primavera, sétimo ciclo de conferências sobre a literatura oral feita por membro dos Centros de Estudos da Teoria Oliveira da Universidade do Algarve e organizado pelo Centro com Colaboração da Biblioteca da Universidade do Algarve. Temos hoje uma conferência de Paulo Correia, que vai falar sobre contos, contos portugueses e contos de perditas. E, portanto, o Paulo vai, se quiser, apresentar-se e depois pode começar a sua conferência e, portanto, a partir de agora, Paulo, tens a palavra, por favor, podes comentar. Obrigado, José Joutinho. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu vou, hoje, ser mais sintético do que normalmente costumo ser, porque daqui a uma hora tenho uma orientação tutorial, mas eu já pedi aos alunos mais meia hora, mas uma hora e meia é o máximo que eu posso estar aqui. Portanto, vamos já começar. Enfim, vou dizer algumas palavras sobre mim. Portanto, eu, desde 97, que estou por aqui pelo Centro de Estudos da Teoria Oliveira, onde tenho dedicado principalmente aos géneros narrativos da literatura oral tradicional portuguesa e depois alargada à lusofnia, portanto, essencialmente do conto, mas também um bocadinho das lendas. E hoje trago-vos uma temática que me tem interessado muito, até porque está muito pouco estudada no espectro da contística. Nós temos muito bons, enfim, livros e documentação sobre o romanceiro, mas sobre o romanceiro sefordita, mas sobre os contos seforditas portugueses muito pouco está publicado. Portanto, é necessário realmente nós termos conhecimentos para chegar a esses contos e esta pesquisa preliminar que eu trago hoje aqui, alargando também à área brasileira. Portanto, a área dos seforditas da diáspora, principalmente Marrocos e Turquia, Portugal e depois o Brasil. Portanto, vou compartilhar a tela. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre os judeus, o povo hebraico, portanto, é um povo de raiz semítica, tal como os árabes, e tem como marca distintiva ser um dos primeiros povos do mundo a ter uma religião monoteísta. Uma religião monoteísta revelada, cuja, enfim, documentação sobre ela está, sempre foi um livro. Portanto, isto é muito importante para o povo hebraico porque importa que haja uma literacia deste povo. Portanto, há um cuidado com ensinar a ler e a escrever desde muito cedo na história deste povo. E, enfim, conhece-se imenso sobre o povo hebraico, mas eu conheço-me muito pouco. E vou-vos dar mais ou menos um resumo daquilo que eu acho importante. Portanto, cerca de 1500 a.C., o povo hebraico esteve em cativeiro durante muitos séculos no Egito. Isto é muito importante, iremos ver quando, numa segunda parte, eu falar sobre os contos, que existem paralelos no Egito atual, portanto, na literatura oral da tradição moderna no Egito. E não só aí, mas no Iraque, por exemplo. O Iraque, no século IV a.C., recebeu também massivamente uma deportação de judeus vindos, precisamente, da Judeia e daqueles territórios ao lado da Judeia, portanto, no Médio Oriente, por causa da expansão do Império Babilónico, portanto, do Nabucodonosor, que levou, então, mais uma vez, o povo hebraico para o cativeiro. E, nesse cativeiro, o povo hebraico adotou o aramaico, que era a língua que se falava na Babilónia. E trouxe, quando voltou de novo para a terra prometida, à sua terra prometida, isto é, Israel, essa língua. E, no século I, portanto, no tempo de Jesus, o Jesus falava aramaico, precisamente, o Jesus e toda aquela gente ali à volta de Israel, falava aramaico, precisamente, porque tinham adotado essa língua na Babilónia. Também, essa questão do povo hebraico ser considerado o povo da diáspora, tem muito a ver com estas movimentações fuçadas, quer estas que eu vos falei, quer depois, posteriormente, já durante o Império Romano, portanto, na transição da República para o Império, século I depois de Cristo, isto é, no tempo de Jesus, em que Jesus foi morto, obviamente, mas o judaísmo continuou. E o Flávio José, um historiador romano, relata uma guerra muito terrível, não é, que houve nesse território, e que envolveu, obviamente, o povo hebraico, que acabou por ser expulso, portanto, depois de o templo de Jerusalém ser destruído, foi obrigada uma diáspora, agora já sem terra. E, portanto, temos uma diáspora feita a partir aqui do Médio Oriente para um bocadinho toda a Europa. E vamos encontrar, em Portugal, judeus antes da chegada dos Árabes, portanto, em pleno Império Romano, e depois com as invasões bárbaras, as invasões germânicas, dos visigodes, os judeus já estavam em Portugal. Continuaram em Portugal quando os árabes conquistaram o território a estes povos germânicos latinizados, portanto, que tinham adquirido, não só a língua, tinham adotado, não só a língua latina, mas também a religião cristã, isto porque Constantino já tinha, já se tinha convertido ao cristianismo e tinha elevado a religião cristã, a religião de Estado, portanto, que tinha acabado o politaísmo no Império Romano, e este tinha sido substituído pelo monotaísmo cristão. Isso era, verdade, também em Portugal, um cristianismo muito especial, porque era o arianismo, tinha a ver com as tradições germânicas, mas depois este cristianismo foi substituído pelo islamismo e os judeus, obviamente, ficaram sob a alçada de uma elite islâmica, mas continuaram com a sua religião. Depois, com a reconquista, e com uma grande ajuda da cavalaria pesada vinda de França, toda a Península Ibérica começou a conquistar terreno do norte para o sul aos muçulmanos. E, nessa reconquista, os judeus ficaram de novo aí, nesse território que eles próprios apelidavam de Sefarad. Portanto, Sefarad queria dizer espanhol ou espanha, e Península Ibérica, se quiserem, portanto, era o termo que os judeus, portugueses e espanhóis davam a esse território. Mais tarde, já depois da conquista, da reconquista, se quiserem, dos cristãos aos árabes, depois do último reduto, a parte sul de Espanha ser totalmente conquistada aos árabes, os vários reinos, principalmente Castela, quis, já que se tinha livrado dos muçulmanos, quis formar uma cultura monocultural, passo o plenarismo, portanto, com uma só religião e com uma só cultura. E, portanto, começou a querer livrar-se dos judeus e os reis católicos, em 1402, emitiram um édito de expulsão e muitos deles, portanto, vieram para Portugal. Portugal vivia o tempo dos descobrimentos durante o reino de Dom Manuel. Dom Manuel, por uma questão de política dinástica, fez um contrato de casamento com os reis católicos e os reis católicos colocaram uma cláusula nesse contrato de casamento, dizendo que o reino de Portugal teria que expulsar também do território português todos os judeus. Acontece que o reino de Dom Manuel, porque os judeus eram importantes para as descobertas, não só cientificamente, mas também ao nível de dinheiros, monetário, preferiu encontrar um subterfúgio que foi uma conversão forçada. O que é que aconteceu? Aconteceu que os ricos, os judeus ricos, saíram de Portugal, portanto, foram melhoradas as condições de outros países, e os povos ficaram aqui, ficando chamados, portanto, convertendo-se à força, e sendo chamados de cristãos novos. Obviamente que isso criou uma série de fricções culturais, políticas, etc., e começaram as relações, criou-se uma instituição chamada Inquisição, que durante três séculos deu caça a estes cripto-judeus, portanto, falsos judeus, judeus que, para o exterior, fingiam que eram católicos, tatuou a missa, etc., mas continuavam a não comer carne de porco, continuavam a não trabalhar ao sábado, etc., etc., e, portanto, eram descobertos, alguns, não é, e eram queimados também, alguns menos, na fogueira. Enquanto a Inquisição portuguesa queimava, normalmente, judeus, as outras Inquisições, pela Europa Fora, normalmente queimava bruxas e lobisómitos. Portanto, havia aqui uma diferença, e os judeus sempre tiveram esta faceta, não é, de serem em grande número, de serem uns, enfim, muito católicos, portanto, realmente tinham sido convertidos, outros que continuavam na intimidade a praticar o ritual judeu. Mas, durante este longo tempo, desde 1406, que foi a data do édito, de expulsão dos judeus de Portugal até aos nossos dias, os judeus praticamente têm sido, nomeadamente em relação à sua literatura oral, praticamente desconhecidos pelos especialistas. Só no início do século XX, um senhor chamado Schwartz fez um livro sobre as raízes cripto-judaicas e editou uma série de orações. As orações têm sido também recolhidas pelo Manuel da Costa Fontes, por exemplo. O romanceiro também foi estudado, quer pelo Seminário Menandas Pidal, que é depois pela classificação do Armistead, vindo da Califórnia, e de outros especialistas, enfim, do romanceiro. Mas o conto continuou a ser um segredo bem guardado. Vamos, então, ver depois um quadro que eu tirei de um livro, que já vos mostro a capa dele, sobre judeus portugueses, um quadro, um mapa sobre a diáspora judaica portuguesa no mundo. Temos, então, a diáspora, a primeira diáspora, ainda no tempo dos descobrimentos, neste sentido, contra os pontéis do relógio, portanto, percorrendo o Império Português, Soares Madeira, Cabo Verde, Luanda, e depois aqui Goa, Madras, Malacca, e chegando aqui até a Indonésia, portanto, onde está Timor. Depois, numa segunda fase, para oeste, para o novo continente, entretanto, descoberto, e vemos aqui o Nordeste brasileiro, Recife, Pernambuco, etc. Portanto, aqui a costa com comunidades seforditas bastante pujantes. Depois, aqui no Império Espanhol, aqui mais no interior, temos o que este autor chama de agrupamentos de marranos. Portanto, não seria grandes comunidades, mas talvez pequenas comunidades e marranos que eram os tais cristãos novos. Também uma série de comunidades aqui na zona das ilhas do Caribe e depois aqui na zona leste dos Estados Unidos, no sul, e principalmente Nova Iorque, Nova Iorque que parece que foi fundada por judeus seforditas portugueses, judeus que tinham ido para a Holanda e daí embarcaram juntamente com os navegadores holandeses que foram os primeiros a colonizar Nova Iorque, chamando-lhe Nova Amsterdão. Portanto, o nome não engana. E, portanto, os judeus seforditas foram a primeira leva de judeus de Nova Iorque. Hoje em dia continua a ser das regiões mais importantes do mundo em termos de judaísmo. E depois aqui, finalmente, na Europa temos uma diáspora que passa pelos territórios mais próximos, obviamente para sul, Marrocos. Temos aqui Marrocos e também Tunísia. E depois seguindo a linha da costa do Mediterrâneo Sul, isto é, a costa norte de África, Alexandria, depois aqui a zona onde hoje é Israel, Alepo na Síria e principalmente esta zona que era, que pertencia na altura ao Império Otomano. Portanto, toda esta zona que eu vos indiquei à volta do Mediterrâneo era uma zona islamizada e os islâmicos da altura, ao contrário dos cristãos, eram muito abertos a outras culturas. Portanto, eram tolerantes. Essa tolerância permitia comunidades multietnicas e multiculturales. Portanto, temos aqui toda esta zona até às costas do Adriático, até praticamente chegarmos aqui à Áustria. E, por outro lado, temos esta linha do Atlântico Norte, passando por a costa francesa e chegando precisamente lá acima a Hamburgo, passando, obviamente, por Amsterdão. Também algumas comunidades instaladas na Noruega e na Suécia. E vamos já avançar. E gostaria de, antes de entrar na literatura oral sefardita portuguesa e brasileira, de falar um bocadinho sobre as pioneiras na recolha e classificação do conto sefardita. A primeira de todas dá pelo nome de Cynthia Mary Cruz, que nasceu em 1905, infelizmente já não se encontra entre nós, que nos deixou um livro, um livro não, que fez uma série de recolhas precisamente na zona do Império Otomano, portanto, desde recolhas na Roménia, em Bucareste, em Monastir, em Salónica, onde agora é Tessalónica e, portanto, na atual Grécia, em Scópia, no Kosovo, e por aí a fora, e em Sarajevo também, portanto, nessa longa faixa que nós chamamos os Balcães. Estas recolhas mantiveram-se inéditas ou, então, publicadas numa revista que saiu em Israel, portanto, depois de Israel ter sido criada, depois da Segunda Guerra Mundial, chamada Aqui Jerusalém, portanto, Aqui Jerusalém, Aqui é Jerusalém. E o nome é em ladino, isto é, judeo-espanhol, a língua do tempo de Cervantes, que os judeus falavam na Península Ibérica. Portanto, eram uma espécie de castelhano arcaico, com palavras portuguesas, e também como palavras hebraicas, porque, obviamente, como os judeus são o povo do livro, eles liam obrigatoriamente a Torá, o Antigo Testamento, aliás, o Antigo Testamento hebraico chama-se Tanach, a Torá, esses são só os primeiros livros, são os mais importantes. E estas leituras, portanto, traziam-lhes conceitos que eles iam, obviamente, usar também na literatura oral, para, em certos casos, onde isso era necessário, nomeadamente em contexto religioso. Esta senhora, muito recentemente, viu os seus, já e postumamente, obviamente, viu os seus contos publicados no seu conjunto, em tradução francesa, neste livrinho aqui, que aparece em baixo. A segunda senhora, dá pelo nome de Matilda Cohen Sarano, nasceu em 1979 em Itália, mas prevém de uma família sefardita de Istambul, portanto, na Turquia, onde havia também uma grande comunidade sefardita. E essa comunidade depois deslocou-se para Israel, e foi aí que a Matilda Cohen Sarano fez a recolha, praticamente toda, entre membros da sua família direta. E o livro principal que reúne este espólio é este, saiu numa edição bilinque, portanto, em ladino e em hebraico, em Jerusalém. Portanto, nesta edição que vemos aqui, chamada Cuentos del Folclore de la Familia Judeo-Espanola. E, por último, uma senhora que, no campo da catalogação, veio trazer-nos, enfim, as especificidades do conto sefardita. É preciso dizer que esta senhora, nascida em 1943, em Nova Iorque, portanto, cá está uma grande comunidade judaica, do outro lado do Atlântico, fez a sua tese de doutoramento nos anos 70, acho que em 1972, precisamente defendendo uma tese sobre os tipos e motivos dos contos tradicionais sefarditas, judeo-espanhóis. E, durante muito tempo, esta tese manteve-se inédita. Foi editada uma edição há uns anos atrás, umas décadas atrás, completamente desgotada. É a edição que nós temos aqui no centro, que nos foi fornecida em fotocópias pela Enciclopédia des Merchants, portanto, o grande arquivo sobre o conto tradicional mundial em Göttingen, na Alemanha. E, recentemente, 2015 ou 2016, penso eu, saiu, finalmente, uma edição da Hotledge, em Inglaterra, com esta obra. É preciso dizer que esta obra foi a obra que me guiou na descoberta dos contos farditas em Portugal e no Brasil. Acontece que muitos destes contos, dos contos que estão aqui presentes neste catálogo, são contos internacionais, portanto, que vão aparecer noutros catálogos, nomeadamente no catálogo Arne-Thompson e depois no catálogo Arne-Thompson-Utta, Atu, com um número normal, digamos assim. Portanto, um número AT ou um número ATu. Acontece que a Regineta Abusha tem números dela, isto é, números que ela identifica como contos só sefarditas. Portanto, que nós chamamos ecotipos. Só que o problema destas novas propostas é que muitas delas são formadas com apenas uma versão. E, por isso mesmo, muitas destas novas propostas não foram adotadas pelo Hans-Jörg Rutter. Portanto, não estão no catálogo internacional e, por isso mesmo, estão invisíveis para quem, para os folcloristas que não conheçam esta obra específica. E vamos já ver como é que isso se passa com as recolhas feitas em Portugal e também no Brasil. Portanto, vamos passar, então, à segunda parte da conferência, que é precisamente sobre os contos sefarditas em Portugal e no Brasil. Aqui à cabeça coloco a tal obra, de onde eu tirei aquele mapa da expansão, da diáspora dos sefarditas portugueses, que eu tirei deste livro, que é um livro que saiu recentemente em Portugal, da coleção O Lugar da História das Edições 70, de um, penso que seja alemão, e que escreveu a obra original em francês, mas que depois reescreveu em alemão e, finalmente, deu uns toquezinhos nesta obra em português. Portanto, ele explica essa coisa toda, essa atrapalhada toda, na introdução a este livro, que é fantástico para quem queira, assim, à volta do Azor, conhecer a história dos judeus portugueses. E depois, no Brasil, temos uma obra fundamental, do Luís da Câmara Cascudo, um sublejamente conhecido folclorista, chamado Mouros, Franceses e Judeus, três presenças no Brasil. Portanto, atestando aquilo que nós vimos no mapa, principalmente no Nordeste, uma presença muito forte de comunidades judaicas, neste caso, de sefarditas, vindas aqui de Portugal e de Espanha. E vamos, então, a passar, então, à parte de literatura oral. Literatura oral barra contos tradicionais. Pelo que eu vou, obviamente, a prester de falar sobre os contos, contos tipo, que são comuns, muitos países, e vou só falar daqueles que têm uma marca sefardita, e essa marca é dada, precisamente, por esta classificação à bucha, da tal senhora que escreveu este catálogo. Vemos que o primeiro tipo atestado é um tipo religioso, e seria de esperar que os judeus tivessem imensos contos sobre religião, já que são, precisamente, o povo do livro, o povo eleito de um deus maior, digamos assim, do seu ponto de vista. Mas, talvez, porque eles estão, em diáspora, em terreno adverso, exista uma certa adaptação e existem poucas marcas desse judaísmo nestas versões. E, neste caso, que é o único caso de conto, deste subgénero, conto religioso, é um conto sobre uma escolha de quem morre, de alguém que morre, em ir para o céu ou para o inferno. É daquelas, um dos tipos em que a Regina Tabucha só recolheu uma versão apenas na diáspora. Mas, eu, recentemente, já encontrei versões na Venezuela, Argentina e no Egito. Cá está aquela referência que eu há bocadinho vos falei, esta presença longínqua no Egito. Não sei se será por isso ou isso que vem já no genoma da própria cultura hebraica, se é por apenas os árabes egípcios e os judeus serem de raiz semítica ou outra razão qualquer. O que é facto é que não é caso único. Numa recolha feita pelo El Shami, Hassan El Shami, que é um grande especialista e também catalogador dos contos árabes, dos contos, portanto, desta outra civilização semítica, vai atestar aqui nesta recolha. Portanto, para além destas recolhas no Norte de África e na América do Sul, portanto, no Venezuela, Argentina e depois as brasileiras, que iremos ver, nós temos em Portugal até agora quatro versões com esta história. É a história de um homem que morre e vai para o céu, onde lhe dão a possibilidade de escolher o inferno. Ele visita o inferno e fica bem impressionado e resolve mudar-se para lá. Quando lá chega é posto a trabalhar duramente. Quando ele se queixa, os diabos dizem-lhe que já passou o tempo das eleições. As versões egípcias, esta versão do Egito, não mostra precisamente esta questão das eleições. O que se passa é que, à segunda vez, quando o homem decide ir para o inferno, o diabo diz que a primeira vez ele era um turista e, portanto, era bem tratado e, na segunda vez, já era um habitante do inferno e, portanto, era posto a trabalhar. As versões brasileiras vão aparecer, portanto, na Bahia, no Recife e em São Paulo. Portanto, temos aqui duas versões do Nordeste e, depois, em São Paulo, é possível que São Paulo, enfim, grande metrópole, lugar para onde vão muitos homens e mulheres do Nordeste. Portanto, é possível até que esta versão de São Paulo seja também composta, seja, tenha sido recitada por um Nordeste. Em termos de versões de outros subgénuos de conto, vamos continuar com uma, um tipo à bucha, mas desta vez com nove versões. Portanto, já é um tipo que tem pés para andar, digamos assim, destas nove versões judias. Oito não se sabe muito bem qual é a proveniência e uma delas é a sefadita. Portanto, foi contada em Ladino, uma carta endereçada a Deus, que é um conto novelesco e que, nas versões portuguesa e brasileira, apenas com uma versão, são histórias para rir. São histórias, enfim, a primeira, contada em Portugal, uma criança escreve uma carta a Deus e quem recebe é o Ministério das Finanças, a criança pede 100 euros e, como o Ministro das Finanças acha que é demasiado para ele, dá-lhe 10 e o rapaz queixa-se, não é? que as finanças ficam sempre com a maior parte do dinheiro. E a versão brasileira também é uma carta ao pai natal, portanto, algo também muito infantil. Estes versões, estes tipos amarelos já são mais interessantes para mim, daí que eu os tenha assinalado. Deste tipo, também ele novelesco, os herdeiros avaros, mostra uma característica que normalmente se atribui aos judeus. portanto, o preconceito e o estereótipo é, muitas vezes, também aqui motivo nestes contos, nestes relatos orais judaicos. E, neste caso, a versão sefordita que a bucha vai elencar é, apenas uma também, vinda de Tetuã, portanto, em Marrocos, da comunidade sefordita em Marrocos, que uma das características destas comunidades seforditas é que adotavam parte das línguas para onde iam. E o judeu, o sefordita, o ladino falado em Marrocos, já tinha um grande número de palavras em árabe, tal como depois o ladino falado na Turquia, em Istambul, também tem uma série de palavras em Turco. Vou-vos ler, então, uma versão, esta versão, precisamente, em espanhol, tal como ela foi recolhida pelo Larrea Palacín, em 1952. Esta era ser um homem que tinha três filhos e estava muito mal, chamou a seus filhos e lhes disse, olha, filhos meus, eu vou morrer e quando eu moro, a herência lhe repartirei entre os três. O entierro eu deixo, que me lo hagais, vocês, segundo os parezca, segundo as riquezas e segundo o carinho que me tenhais. Bom, pois se morreu o padre. Então, o filho maior lhe disse a seus irmãos, vamos fazer ao nosso pai um entierro de primeira categoria, então, ele disse o segundo, por que de primeira categoria? Vamos gastar todo o dinheiro, se não faremos de segunda e vai bem, mas o irmão mais pequeno disse, também se o faremos de segunda, vamos gastar muito dinheiro, o faremos de terceira categoria e já é bastante. Ele discutindo de esta maneira, quando se levanta o muerto, ele disse, para que me vais a ser um entierro de primeira, ni de segunda, ni de terceira? Me vou andando e o sal é mais barato. Portanto, vê-se aqui que estes filhos, não é? Eram todos muitos judeus e queriam apoupar o mais possível. Acontece que o pai ainda era mais judeu do que eles e já tinha vivido muito mais em cultura judaica e, portanto, preferia ir a pé para o cemitério. Portanto, vou-vos ler, então, em termos comparativos, uma versão portuguesa das duas que se conhecem, recolhida em Pinelo, portanto, nas terras de Vimeoso, em Portugal, Bragança, portanto, no norte de Portugal, onde também se refugiaram muitos judeus, uma terra longe de tudo, inclusive da Inquisição, e, portanto, estas histórias chegaram até ao século XX. Como fazer o enterro do pai? Estava um homem muito doente e os filhos desconfiavam que estava prestes a morrer. O pai estava na cama e os filhos na cozinha discutiam sobre a maneira de fazer o funeral do pai. Dizia o mais novo, o nosso pai, como foi um homem honrado, merece um funeral de primeira classe, por isso deve ir numa carruagem de primeira, com bons cavalos a puxar e com todas as honras que merece. Bem, eu também concordo, dizia o filho do meio, mas a carruagem pode ser de segunda classe, porque sempre poupamos algum dinheiro. Ora, dizia o filho mais velho, para que estar com tantas despesas? Cá na terra vão todos de carreta para o cemitério e o nosso pai não se importa nada de carreta. Ao ouvir a conversa, o pai comentou da cama, não desincomodeis, porque para o cemitério posso ir a pé. Portanto, como estão a ver, uma versão muito, muito parecida à versão de Marrocos. Acontece que, e este é caso único, aparece uma versão de Cabo Verde, contada em crioulo, onde um grupo de amigos do morto, portanto judeus, discutem como se deverá fazer para reduzir as despesas do enterro. Não são filhos, são amigos. E o morto oferece, não para ir a pé para o cemitério, mas para cavar a sua própria cova. Portanto, temos aqui a mesma ideia, mas com uma narrativa ligeiramente diferente. E vamos continuar com mais um continho e vamos já para uma outra categoria, que para mim é a categoria que denota mais o carácter judaico. Enquanto que nos contos novelescos, nos contos maravilhosos, até nos contos religiosos, teremos algumas marcas, obviamente, de judaísmo, mas é nas anedotas, nos contos jucosos, que eu acho que os judeus, enfim, marcam a diferença. É precisamente porque há aquela marca dos judeus saberem rir de si próprios, mas também onde se vê uma soberanceria, onde os judeus acham que são melhores que as outras etnias. Isso vê-se realmente neste tipo de historinhas de tolos, Neste caso, onde neste tipo da abucha, a situação é a morte de um gato, portanto, alguém que vê o seu gato a morrer. Portanto, vamos aqui então já para uma versão recolhida pela Matilda Coen Sarano, em Istambul, aliás, eu acho que ela recolheu isto em Israel, mas de alguém que pertencia à comunidade judaica sefordita de Istambul, na Turquia, e o contou em Ladino. Portanto, é em Ladino que eu vou tentar recitar este conto. Joá e o gato. Um dia, Joá estava levando a seu gato ao bode do chai. Passou um vizinho e lhe disse, Joá, qual o estás fazendo? Não há de menester, de levar, de lavar o gato. E já se lava de si para si. E não é bom lavarlo. Mas Joá continuou seu hecho. Passou outro vizinho e lhe disse, Joá, te alocaste. Não sabes que o gato lavaste, se muere. Mas Joá não lhe deu de burro. Passou um terceiro vizinho e lhe disse, Ve, Joá, mira, não laves o gato, porque se vai morrer. Mas Joá lhe deixou roncar. O dia, assentado lá, lorando, se lhe acercaram e lhe demandaram, Que tens, Joá? E ele respondeu, Me se moriu o gato. Vites? Não te deixamos nós, ayer, que se o lavaras, se iria morrer, Disseram os vizinhos. Ah, não. Quando o lavi, não lhe aconteceu nada. Eles disse, Joá. Es cuando lo exprimí que se murió. Portanto, isto foi contado pela Vitória Escanazi, em 1984. Temos também duas versões portuguesas, uma delas contada em Lisboa, e publicada numa antologia de anedotas pelo Machado Guerreiro, e uma outra, uma recolha feita por alunos aqui da Universidade do Algarve, em Ferreira do Alentejo, portanto, na parte sul do país. E outra, também, uma versão egípcia recolhida, ou pelo menos publicada pelo El Shami, na tal coletânea de contos egípcios. Temos, então, um transiente que vê um tolo lavar um gato e avisa-o que o gato pode morrer. Quando se encontra de novo, o gato já está morto, não por ter sido lavado, mas por ter sido tossido. Portanto, vemos que esta versão sefadita, recolhida pela Matilda Conde Sarané, é igualzinha às versões portuguesas. As versões portuguesas até são mais sintéticas do que esta versão que vos acabei de ler. E continuamos com as anedotas sefaditas, com um outro tipo que fala sobre um viúvo impaciente, portanto, um viúvo ao qual morre a sua mulher e que é consolado por um amigo seu, dizendo que ele em breve arranjará outra mulher. E o homem pergunto, então, e esta noite, o que é que eu vou fazer? Portanto, é este o resumo da versão portuguesa. No Rio de Janeiro, no Brasil, também há uma versão destas, o que é que eu vou fazer hoje à noite? Uma versão igual. E, portanto, temos aqui uma versão sefadita, recolhida pela Abouxa, uma versão portuguesa e uma versão brasileira. Outro tipo, a compra de um marido, mais um tipo constituído somente com base numa versão. Quando uma viúva forreta, cá está, uma viúva judia, tinha que ser forreta, nega comida ao seu filho mais novo, uma vizinha ajuda-o a enganar a mãe, dizendo que lhe irá arranjar o marido. O rapaz vai, então, progressivamente, sendo capaz de lhe extrair largas somas de dinheiro. A viúva vai à missa, onde lhe indicam quem é o seu futuro noivo. É claro que o noivo não sabia nada, não é? E, portanto, é escorraçada por este pertenso noivo. Esta versão, que é publicada pela Alda e pelo Paulo Xenomenho, na sua coletânea magnífica, coletânea de contos que na altura eram inéditos, recolhidos, em princípio, pelo Giacometti e sua equipa no Verão Quente, de 75, e também respigados das teses orientadas na Faculdade de Letras de Lisboa, pelo Inglês Inter, principalmente, etc. E são versões que já começam a ser muito, que estão muito perto da oralidade, porque foram gravadas, foram bem transcritas, etc. Só que esta versão, recolhida em Cachopo, portanto, no Conselho de Tavira, no Algarve, é uma versão enorme, portanto, tem duas ou três páginas, portanto, não vos vou ler aqui, ficam só aqui com a descrição. E também vai aparecer uma versão chamada La Viuda, em Tetouan, Marrocos, publicada pelo Arcádio de Larraie Palacine, que eu já vos falei há bocadinho e li uma versão. A seguinte, esta é importante, o homem que foi ao barbeiro. A bucha constituiu este tipo com base em duas versões. E o resumo é, o barbeiro trata mal um cliente, mas isto dá-lhe uma boa gorjeta. Na segunda vez, o mesmo cliente é muito bem tratado, mas não dá gorjeta nenhuma. Vamos então, então, à segunda e última versão que vos vou ler em Ladino, recolhida pela Matilda Sohan-Coran. Joá e Elberber, é de salientar que já é a segunda vez que aparece este Joá. Este Joá é o equivalente ao nosso bocadinho, é o trickster dos judeus, que pode ser chamado Yeá, Joá ou Najruddin Odja. Isto é a forma como ele é conhecido na Turquia, etc., etc. Portanto, é um sujeito que consegue sempre enganar os outros. Joá e Elberber. Joá se oé a atraparse. Elberber e los mozos lo vieram con la barba larga e los vestidos viejos e arremendados. E disseram, este no tiene parás. Parás é destino, é dinheiro, dinheiro. É um termo retirado, adotado do turco. Um patrón, el patrón lo dio ao discípulo, que lo atrape presto e o discípulo lo escapou em um minuto. Quando vino ao pagar, Joá, em lugar de dar medio midique, deve ser uma moeda, les deu dez midiques e se oé. En isto, a la outra vez que oé a atraparse, lo revivieron como um novio, como um rei. Lo assentaron la silla mellor, tanto a cadeira mellor. Todos se metieron a servirlo e lo atrapou o patrón mesmo. E, a la fin, lo inchero de colônia. Ansi, o atrapado se hizo largo. Quando já escaparon de arraparlo, tanto fazer a barba, Joá quitou medio midique e les pagou. Se quedaron todos maravilhados e lhe disseram, como vieni a ser? La outra vez te arrapimos presto, presto. E nos pagaste diez midiques. E agora que te hicimos honore, te arrapimos a vagar, mos date solo medio midique. Les respondió Joá. Lo que vos pagui agora, es para la otra vez, que me arrapasteis. E lo que vos pagui la otra vez, era para ahora. Portanto, trocou, deu a explicação que, trocou o pagamento. Portanto, foi uma forma bastante esperta, não é? De tratar com esta situação que ele viveu. Foi um conto contado por Jacob Castro. Vejam bem, é Castro com capa, mas é um nome português. Portanto, Castro. E vamos... Ah, e claro, o português. Isto é uma versão recolhida pela Joaninha Duarte e publicada na sua tese de mestrado A Luz da Cala ao Canto do Lume. Uma recolha feita no Conselho de Mora, no Alentejo. E chama-se... Veja lá como a gente se engana. O Tipina tinha andado a carregar um vagão de carvão na Ponte Soro. Precisava de se assear e foi a uma barbearia. O barbeiro viu todo mascarrado e colocou-lhe uma rodilha. Foi buscar à gaveta das navalhas, a mais velha. Ficou todo arranhado. Perguntou quanto era e o barbeiro disse que eram destes tons. O Tipina agarrou em cinco escudos e deu-lhes. Passado tempo, o Tipina foi a Ponte Soro meter dinheiro no banco e foi novamente ao barbeiro. Ora, o homem, assim que o viu, tratou-o às mil maravilhas. A melhor toalha, a melhor navalha, no final da barba. Então, quanto é? Destes tons. E o Tipina entregou os destes tons. Veja lá como a gente se engana, diz o barbeiro. Ora, também digo o mesmo. Sabe? É que eu pensava que já não precisava fazer mais a barba depois do serviço que me fez da última vez, mas enganei-me que logo no dia a seguir ficou grande na mesma. Portanto, a mesma esperteza, neste caso, a esperteza de um alentejante. Passamos ao seguinte tipo, o barqueiro e o sábio. Também foi catalogado no seu catálogo de contos árabes pelo El Shami, aqui na qualidade de catalogador, com um tipo diferente, e também pelo Camarena-Chevalier, o catálogo de contos espanhóis, com um outro tipo. Mas as histórias são... é a mesma história. E eu prefiro utilizar esta classificação da abuça, porque acho que é a mais correta. Portanto, é uma versão muito curiosa, porque em Portugal, como podem ver aqui, aqui por baixo, temos imensas versões e quase todas são em verso, são versos largos, não é redondilha maior, é, penso que, verso de Cassilop, e são quintilhas, penso eu. Portanto, e a música, são versões cantadas, e a música, normalmente, é a música de fado. Portanto, são... é uma história que foi adotada no meio do fadista e sobreviveu graças a isso, não só em Lisboa. Temos aqui versões dos Açores, Tades Montes, etc, etc. Acontece que esta história já... era conhecida no século XIV porque foi escrita numa coletânea recolhida pelo Jahal Aldin Rumi, que é um autor persa e que nos seus contos de Mach-Nave tem lá uma versão desta história. E também temos uma versão da Coen Saran, da Matilda Coen Saran, que eu não vos vou ler, El Arran y el Barquero. E, portanto, o resumo é um cliente lutado critica o barqueiro por não saber ler nem escrever. O homem, esse homem, não é, que está a ser levado pelo barqueiro no mar, cai ao mar, ou então há um naufrágio do barco e esse homem está prestes a afogar-se e o barqueiro pergunta, então, eu não sei ler, mas tu sabes nadar? E ele diz, pois, eu não sei nadar, então, olha, vais perder a vida. Porque o letrado diz, ah, não sabes ler, então perdeste metade da tua vida. e ele acaba por perder a vida toda por não saber nadar. E temos estas versões todas, muitas delas inéditas, e o seguinte texto, o seguinte tipo, uma anedota que eu pensei que fosse mais conhecida, graças a Deus que as vacas não voam. no título da Abusha, graças a Deus que os camelos não têm asas. Portanto, estão a ver aqui estas adaptações culturais. São conhecidas desta história uma versão sefordita, que é precisamente esta, uma judia, portanto, judeus de Los Angeles, na Califórnia, e uma turca. Em Portugal conhecem-se quatro versões, mais uma vez, eu destaco esta primeira versão Vacas com Asas, que mais uma vez aparece na excelente coleção de anedotas recolhidas pelo, recolhidas não, publicadas pelo Viegas Guerreiro, o Viegas Guerreiro, o Viegas Guerreiro, o Machado Guerreiro, foi a buscar esta, esta sua coleção de anedotas, mais uma vez, à coleção que está no espólio da Faculdade de Letras de Lisboa. Portanto, a mesma coleção utilizada pelo Paulo e pela Alda Cerumenho, só que ele deixou as anedotas de fora e o Machado Guerreiro foi utilizar estas anedotas para as publicar nesta edição. Temos uma versão brasileira de Minas Gerais deste autor, de 2011, A Piada Número 4. E uma das histórias, das anedotas que eu gosto mais aqui desta minha escolha, que é este tipo à bruxa, a concepção divina das coisas. Tenho aqui uma versão para vos ler brasileira, mas, portanto, primeiro digo-vos que este tipo é mais um tipo à bruxa feito somente com uma versão sefandita e uma versão antiga espanhola, um exemplo, portanto, penso que seja o siglo ou de oro ou por aí, talvez um bocadinho antes, e uma versão escrita, portanto, da literatura escrita que aparece num conjunto de exempla que servia para os padres utilizarem na missa, para darem como exemplo nos seus sermões, mas que, no fundo, eram histórias que eram da tradição oral. Existem quatro versões portuguesas e delas eu destaco esta versão, meu Deus, meu Deus, de uma tese também recolhida em Cantanhê de Coimbra, que eu não tenho agora aqui à mão. E versões brasileiras temos, então, uma versão do Rio de Janeiro, retirada de uma coletânea já bastante antiga de anedotas, de uma coletânea inteira, eu só retirei, só que pude classificar quatro versões, uma é esta, chama-se Isaac e Deus no céu, portanto, como podem ver, é o judeu, o próprio personagem é judeu. Isaac chegou ao céu e perguntou ao Senhor, Senhor, o que significa um milhão de anos para o Senhor? um minuto, Isaac, um minuto, e Isaac de novo, Senhor, e o que significa um milhão de dólares para o Senhor? Um tostão, Isaac, um tostão, ó Senhor, como sois sábio e bom, eu poderia fazer-vos, pois, um pedido, tu ordenas, Isaac, Senhor, concedei-me a graça de doar-me um tostão, Senhor, pois não, Isaac, esperai um minuto. Como podem ver, Deus aqui ainda é mais esperto, portanto, é um Deus judaico, portanto, é ainda um trickster, mais trickster do que o próprio trickster, que neste caso não se chama Joá, mas Isaac. Aí temos aqui mais outra versão brasileira, portanto, duas versões brasileiras. Esta também é uma das versões que eu prefiro, o segredo dito ao ouvido do burro, que foi uma, e agora mudamos aqui de catalogadora, portanto, foi identificada por uma catalogadora judia, também, que nasceu também ali na Sérvia, numa zona, imagina, também sefandita, ou acho que em nazi, melhor, e depois foi para José Aleixo. É uma saída de Jason e a sua catalogação, ela tem vários catalogos, é toda feita com base no arquivo de Folkló de Israel, portanto, construído já depois da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente pelo Dov Noy, que é um grande especialista, também um grande investigador do conto judeu, mas aí já não é só dos contos sefanditas, também recolhe, recolhe, melhor dizendo, gravou uma quantidade incrível de informantes em Israel, mas que vieram de outras partes, quer de judeus as canásis, quer de judeus sefanditas. E a Ada de Jason deu-lhe então esta catalogação. E na sua catalogação este tipo vai-se chamar de Jewish Donkey, portanto, o próprio burro é judeu, segundo as versões que a Ada de Jason catalogou. existem 15 versões portuguesas e no mundo para verem como este conto mudou de agulha, já não estamos nos contos catalogados pela Abucha que são minoritários, mas temos já uma grande difusão. Três versões galegas, quatro castelhanas, duas catalãs e doze judaicas. Estas doze judaicas aparecem nos catálogos da Jason. Temos aqui sete versões deste catálogo de 65 provenientes da Tunísia, Turquia, Iêmen e Iraque. Cá está o Iraque onde era a antiga Babilónia, portanto, que eu falei há bocadinho onde os judeus estiveram em cativeiro. Será que tem alguma relação? Será que não? Enfim, outro catálogo da Jason de 75, duas versões de Marrocos e da Turquia e no último catálogo de 88, duas versões do Iraque. Este catálogo é só sobre os judeus do Iraque. e também, obviamente, uma versão da Abucha que é, como não podia deixar de ser, mais uma vez, uma versão marroquina do La Reia Palacine que eu vos vou ler em espanhol, portanto, como ele recolheu. E que é a última versão que vos vou ler desta antologia. E chama-se Ioá, portanto, não Joá, mas Ioá, que é o tal trickster judeu. Isto era-se Ioá que iba um moro um dia com um burro e disse ao burro Erra Guedaluit que quer dizer Ar Iro de Rudio. Eu penso que isto seja árabe, não sei. E Ioá o escutou e disse Já me as pagará con que dizendo ao burro Iro de Rudio. O burro iba cargado de muitas losas e disse Espera que te vou dizer uma coisa a meu irmão. E se ia ao oído do burro e cogiu um cigarro encendido e se o metiu na oreja e o burro começou a saltar e ao mesmo tempo que ia saltando ia rompendo todos os cacharros e quando os rompiu foi emplazou a Ioá. Mandaram por Ioá e lhe disse a Baja. Como te atreviste a fazer isso ao burro para que rompiera todos os cacharros? Dice Senhor eu não tenho a culpa. Ele disse hijo de judio ao burro e como era meu irmão ao burro porque todos os judíos somos irmãos eu fui e lhe disse que seu padre havia morto e ele claro da pena que ele entrou pois empezou a saltar então ao moro lhe pegou e ele saiu ganando. Portanto, temos aqui a interação entre um moro portanto, um árabe um arabizado e um judeu e temos como versões portuguesas estas versões todas portanto do sul do país principalmente Monchique Louros em Lisboa Portel Évora Mora Capção Mora Évora Albufeira Olhão Faro e uma versão recolhida em Monreal que também tem uma comunidade sefardita bastante grande uma versão recolhida pela Ana Azevedo para uma tese aqui de licenciatura da Universidade do Algarve recolheu junto de uma senhora de Moura outra versão de Lisboa da Coletânea do Machado Guerreiro e outras versões algodemias Loulé Alcotim Manta Rota Vila Real de Santo António é um bocadinho mais a norte Setúbal e o mais longínquo a norte que nós conhecemos desta história em Portugal foi uma versão recolhida pelo António Fontinha é um contador de histórias mas que também bebeu estas histórias na tradição oral chamado José Carveiro Correia portanto recolheu esta versão é de Montemoro Velho mais precisamente Tentúgal a terra dos famosos pasteiros e uma versão que eu vos vou ler uma versão recolhida por enfim devia ter sido recolhida por duas alunas minhas mas que isto foi no ano de Covid e elas pediram um amigo para que gravasse o seu avô e portanto este David Belchior que é o neto deste senhor Ernesto Belchior gravou o seu avô de 56 anos em Serpa e que estava debilitado portanto com o Covid poderia ainda piorar e que gravou portanto em Setúbal este senhor antigamente os ciganos andavam a distribuir calçado e roupas aí nas lojas com os burros e as carroças então houve um indivíduo que chegou ao pé do burro do cigano e disse olha amigo posso dizer um segredo ao seu burro e o gajo disse pode sim senhor então ele estava a fumar chegou ao pé do burro e mandou a beata para dentro da orelha do burro aquilo queimou o burro o burro começou ao coice e o preto abalou a fugir e o senhor perguntou então pé o que é que disse o burro pá então pá isto é pá está errado então pá o que é que disseste ao burro pá e o gajo disse ah disse que tinha morrido o pai dele é pá não digas nada àquele que é irmão dele portanto temos aqui a mesma história só que a vez temos um mouro e um judeu temos um cigano e um negro portanto aqui não sei se será por acaso mas os ciganos também são um povo da diáspora portanto que em alguns casos têm algumas semelhanças com os judeus e portanto e os mouros também são considerados gente um bocadinho mais escurinha portanto há aqui uma série de homologias que não sei se serão de realçar ou se eu estarei a exagerar como versões brasileiras temos duas versões uma delas uma versão recolhida pelo nosso amigo Marco Aurélio que penso que está na audiência e que é uma versão que ele gravou na sua Serra do Ramalho na Bahia ao informante Guilherme Pereira da Silva um cabra portanto um homem um cabra um cabra vinha montado numa burra carregada de ovos Camões estava sentado à beira da estrada fumando um cigarro quando o cabra descuidou-se um pouquinho Camões tirou o cigarro e jogou dentro do ouvido da burra que se desesperou espatifou ovos para todo o lado o homem desconfiado apontou para Camões você foi o culpado eu não então me diga o que você cochichou ao ouvido dela da burra Camões se saiu com essa eu disse que o pai e a mãe dela tinham morrido e a besta acreditou portanto aqui temos um outro trickster Camões portanto o nosso Camões poeta que em Portugal não é trickster nós preferimos o bocaz mas que no Brasil alterna bocaz e Camões como um enganador e aqui neste caso utilizar a mesma o mesmo estratégia seguidamente uma versão de de um comediante subenjamento conhecido também entre os brasileiros Roland Boldrin o caboclo o estudante e os burros nós não temos tempo eu pensei colocar tinha aqui o link e tudo para pôr aqui no ar este este conto dito pelo próprio Boldrin mas vamos avançar a convite para o jantar esta também é ainda uma outra forma de nós encontrarmos versões sefaditas entre contos aparentemente sem designação sefadita portanto isto é um tipo atu 1832f convite para o jantar nas versões portuguesas portanto seis versões portuguesas a história é assim é um conjunto de monge de ordens religiosas rivais um frado dentre eles é solicitado para ajudar a cozinhar um porco ou um peru mas tudo o que ele fizer ao animal outro monge lhe fará a ele esse frado que é o trixer aqui o esportalhão põe o dedo no orifício retal do porco tira-o e lambe-o para quê? para que o outro frado rival faça o mesmo a ele portanto são versões obviamente pertencendo aos contos jocosos para rir e há uma versão sefordita que também foi recolhida pela Coen Sarano chamado El Tiempo de la Inquisición e esta versão é muito interessante precisamente porque não há aqui tempo também para ler mas é uma versão que põe os judeus no tempo da Inquisição aqui em Portugal portanto no tempo em que eles já eram cripto aos judeus que se fingiam ser cristãos e esta disputa portanto eu judeu a fazer a vez do frado e a utilizar este estratagema em relação aos padres da Inquisição portanto para gozar precisamente por expor na ordem neste caso para gozar com isso o padre e o dinheiro do peditório é assim que esta versão aparece em Portugal portanto mais um tipo que o úter achou suficientemente enfim alargada no mundo para receber um tipo universal mas ele aparece também no catalda a bucha com um outro tipo que é 1816 e o tipo o título do tipo refere precisamente o rabi ou o rabino e não o padre portanto enquanto que nas forções portuguesas é um padre que é o personagem o trickster portanto nas forções judaicas é um rabino três padres um francês um espanhol e um português qual é o quinhão do peditório que fica para nós depois de ouvir os métodos dos dois colegas o terceiro padre diz isto é o padre português atira as moedas ao ar e as que Deus apanhar são para ele as que caírem no chão são minhas portanto no catálogo internacional do útero existem sete versões e este tipo inserce num grupo em que os protagonistas são judeus portanto só aqui em Portugal é que é realmente com padres católicos nas versões brasileiras curiosamente aparece nas duas formas com padres e com rabinos e vamos então a ver uma delas portanto existem cinco versões brasileiras e vou-vos ler uma versão do Rio de Janeiro retirada daquela coletânea que vos falei há bocado o pastor o padre e o rabino estava um padre um rabino um pastor protestante discutindo qual delas contribuía mais para as obras do senhor disse o pastor todo fim do mês eu desenho um círculo no chão e jogo o meu ordenado para cima o que cair dentro do círculo é meu o que cair fora é para Deus disse o padre eu também faço o mesmo só com uma pequena diferença o que cair fora do círculo é meu o que cair dentro é Deus e disse o rabino eu também jogo tudo para cima e o que Deus conseguir pegar é dele portanto mais uma vez aqui o judeu o judeu esperto e chegamos então ao fim portanto estou à vossa disposição para perguntas ou comentários enquanto as pessoas vão vão pensando em fazer provavelmente até já pensaram só que não ninguém quer ser o primeiro posso começar eu os contos que tu analisaste os contos são todos quase ou menos jucosos não é mesmo aqueles primeiros enfim que todos os vídeos são considerados são catalogados pela corela como religiosa aquele primeiro longo mas aquilo finalmente é um conto jucoso não é pronto será que o facto de serem precisamente contos jucosos e uma vez como sabe os contos jucosos são provavelmente aqueles menos considerados pelos estudiosos e pelos e pelos autores de coletâneas digamos não será que o facto de haver tão poucas versões noutras tradições isto é fora da tradição muitos deles parecem só existirem no catálogo seferdita e depois no catálogo português vem do facto de serem precisamente contos jucosos o catálogo o catálogo português ser e penso que posso dizê-lo que é de facto uma verdade não é o catálogo português é dos melhores catálogos que existem no mundo não é porque é aquele que tem no sentido dizer é aquele que provavelmente espelha melhor a tradição que digamos que cataloga não é o facto de ser um catálogo relativamente perdido não é fez com que pode ser com o que deve ser digamos ganhar muito com as digamos as que os outros tinham feito antes não é e além disso é um catálogo que não sei enfim imagino algumas pessoas pelo menos que a questão saibam é um catálogo que há um catálogo sei lá antigos muito mais antigos como a tradição francesa por exemplo é um catálogo que está continuamente a ser a ser como é que se diz atualizado não é não sei se as pessoas talvez algumas das pessoas que estejam aqui a assistir não saibam que o catálogo não só é um catálogo já na edição de há 10 anos atrás era um catálogo muito rico e que não digamos punha tudo digamos não 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 escolhia o ah este ponto parece um bocadinho parece ser uma anota parece ser só uma graça estúpida e tal mas incluía tudo obviamente incluía a grandíssima parte daquilo que se conhece mas além disso há foi publicado onde passamos talvez as pessoas não algumas pessoas não saibam uma espécie de atualização a esse capital que feita pelo Paulo Paulo Correia que agora não está aqui a falar e portanto não será que voltando ao princípio o facto de nós encontrarmos digamos tantas correspondências entre a tradição portuguesa e a tradição sefardita não virá do facto da tradição portuguesa estar bastante bem catalogada e de tradições de outros países terem carálogos muito mais antigos e carálogos inclusive que por exemplo só incluem os núvolos do Arne Thompson não é? por exemplo se tivessem na sua tradição pontos que pudessem ser catalogados pelos números da Agucha nesses catálogos desses países enfim não vou lembrar especificamente um catálogo que por acaso até acho que até sim acho que é assim não é? foi feito um catálogo ibérico e portanto não estão lá não é? o que é que tu achas? achas que se calhar haverá noutras tradições que não tiveram especial relação com os judeus de Ferditas existirão é provável que existam por exemplo também versões destes contos ou não? pensas que é mais uma de facto o fato enfim da existência dos judeus em Portugal explica o fato de em Portugal haver tantos 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 tipos em comum os judeus se fabricam bom para já eu acho que o caso geral é que as anedotas foram relegadas ao longo dos tempos para uma espécie de parente pobre dos contos não é? portanto os contos maravilhosos foram sempre os contos mais considerados e durante muito tempo as anedotas principalmente aquelas que metiam sexo ou temas catológicos ou graças apenas portanto duas ou três linhas foram sempre relegadas como matéria menor mas se nós pegarmos por exemplo no catálogo das anedotas da Sabina Stroesco que são dois grossos volumes só de anedotas rumenas vamos ver que só para o trickster rumeno que é o Pacala ou Pacala que é uma espécie de O.A. é assim umas boas cinquenta páginas portanto só isso e obviamente uma valorização neste caso uma hiper valorização da tradição romena em relação a outros catálogos que consideram menos esse tipo de anedotas mas depois há antiguidade obviamente mas depois existem aqueles países grandes como a Espanha ou a França que ainda não chegaram às anedotas portanto têm os catálogos a metade só chegaram ao Ogre Estúpido ainda não não passaram a catalogar as anedotas é claro que existe o catálogo galego existe o catálogo catalão mas esses catálogos o catalão por exemplo exclui tudo aquilo que não é atu e portanto só aí nós vamos obter menos diversidade e o catálogo português sempre se assumiu realmente como um catálogo feito de catálogos portanto logo desde a presença da Edna de Jason quando veio aqui aos centros da Trídea Oliveira e que nos ajudou com a classificação ela própria quase que impôs não é os seus números para as histórias e eu lembro nesses 15 dias ela passava o dia a rir porque ela estava ali a ler as as os resumos que a Maria João tinha feito em inglês das histórias mas mesmo isso dava para ela perceber que aquilo eram andotas que tinham pés para andar e que ela conseguiu encontrar paralelos precisamente nos seus catálogos de contos judaicos é claro que foram aqueles três catálogos que eu disse e que exclui a abuxa portanto ela não utilizou o catálogo da abuxa mas mesmo assim ela ainda catalogou bastantes contos portugueses só pelos seus três catálogos Muito obrigado não sei se entretanto alguém se atreve a fazer alguma pergunta ao Paulo bom como há uma uma pessoa que agradece o Vuiar e Marei que agradece a conferência do Paulo e bom e como parece que não há provavelmente algumas destas pessoas vão enviar depois a seguir uns e-mails ao Paulo a dizer ah eu teria gostado de saber muitas coisas mas tal olha vê lá se me explicas e tal portanto nós vamos esperar por aqui eu agradeço muito obviamente ao Paulo a sua a sua conferência sempre muito interessante aliás agradeço a todos os outros amigos e colegas que estão presentes dou-me mais uma oportunidade a alguém que queira a fazer alguma pergunta e e vou antes de terminar parece que não há mais ninguém antes de terminar quero lembrar que na semana que vem nós vamos ter mais uma conferência das Vozes na Primavera que será no sábado portanto não neste sábado agora mas no sábado próximo às 15 horas e será uma conferência de Olga da Fonseca vai falar sobre contos reescritas na literatura infantil e juvenil reescritas de contos da tradição oral e agradeço às pessoas que estiveram presentes e obviamente a contar pelo Paulo e despeço-me até à semana que vem sábado e espero que nos encontremos todos neste dia para mais uma conferência das Vozes na Primavera 2022 obrigado e até para a semana Obrigado Obrigado Obrigado